Rádio Manaim Estamos juntos mais uma vez Nesse pós-madrugada O que é o pós-madrugada? O pós-madrugada é esse quadro que nós temos aqui Logo após o término do culto de madrugada Onde conversamos com os pastores Que aqui estão sobre o tema Trazido no culto de madrugada E hoje o pastor José Anivaldo Trouxe o texto aqui Na parábola do Bom Samaritano Lucas 10, 33, 34 E nós vamos falar um pouquinho sobre isso Mas antes, deixa eu mandar aqui Um abraço e um agradecimento Aos pastores Jaderson Rosa Ao pastor Polonini E ao pastor Edson Souza Que nos cederam as vagas Para que o pastor José Anivaldo Estivesse aqui conosco nessa manhã Também o pastor João Carlos Braga Então quero agradecer de coração Aos pastores que cederam as suas vagas Para que o nosso querido pastor José Anivaldo Estivesse aqui e a gente fosse abençoado Então obrigado queridos Manda um abraço também ao meu pastor Wallace Rosetti Está acompanhando aqui a nossa programação E já mandou um abraço aqui Para o pastor José Anivaldo Olha que beleza Que maravilha Está ouvindo a gente lá Está ouvindo a gente Manda um abraço para o meu irmão Douglas Que está na igreja de São Maranata Do bairro Santos Dumont Aqui em Vila Velha Ele está lá na igreja Está saindo agora do culto Da madrugada presencial Está ouvindo a gente ali no celular Grande abraço Douglas Deus te abençoe Cuidado com o celular aí Deus te abençoe Manda um abraço aqui Nossa irmã Andréa Lá de Tamarajuna Bahia Ela, a sua filha Cristine De 14 anos O Rafael de 9 anos Estão lá acompanhando A programação aqui Do pós-madrugada Obrigado Andréa Dá um abraço aí na Cristine E no Rafael Dois instrumentistas Toca uma escaleta Grava um vídeo para mim Tocando louvor Grava aí E eu vou colocar lá no Money News Está bom? Está combinado? Está bom Cristine? Está bom Rafael? Estou aguardando Manda para mim Hoje é aniversário Da Edeni Silvia Ela é esposa do pastor Carlos Lá da cozinha do Manaim De Jupi Em Pernambuco Lá em Pernambuco Parabéns irmã Edeni Um abraço viu? Dá um abraço aí No seu esposo também Parabéns Hoje é aniversário também Da irmã Quitéria Alves E da Maria Júlia Ambas lá de Jupi Pernambuco Recebendo aqui o abraço De toda a igreja E claro Nossa aqui também E tem um pedido de oração A irmã Sueli Ela vai fazer uma bateria De exames A partir de Depois da manhã Mais conhecido como Quarta-feira Lá ela é de Afogados Recife Pernambuco Ela vai fazer uma série De exames É importante a gente Fazer exames Só que ela está preocupada Não fica preocupada não Descansa no Senhor Vai lá Faz os exames Deus abençoar Que não vai ser nada E se tiver alguma coisa Ótimo O Senhor está abençoando Para que você fique sabendo Antecipadamente E vá tratar Do problema Tá bom? Mas nós vamos orar Para o Senhor Dar uma benção Que você possa estar Com a saúde em dia Tá bom minha irmã? Deus abençoe a você Queridos O texto trazido Pelo pastor José Nivaldo Está em Lucas Capítulo 10 Nós vamos ler agora É Versículo 33 E 34 Que diz O nosso irmão O Josias Já colocou na tela Para você Você que está acompanhando Pela TV Mané E está vendo aí na tela Diz assim Verso 33 Mais um samaritano Que ia de viagem Chegou ao pé dele E vendo-o Moveu-se de íntima compaixão 34 E aproximando-se-lhe Atou-lhe as feridas Aplicando-lhes azeite e vinho E pondo-o Sobre a sua cavalgadora Levou-o para uma estalagem E cuidou dele O texto que nós lemos É muito conhecido A parábola do bom samaritano E essa parábola Ela nos fala De uma prática De amor E cuidado ao próximo Né? Certo? Nessa parábola O senhor fala de um homem Que descia de Jerusalém E o fato Essa palavra descia Que é fundamental Nesse texto Ele não subia para Jerusalém Ele estava descendo Ele estava dando as costas Para Jerusalém Tem uma pergunta Para você que está em casa Que é uma pergunta Que daqui a pouco Eu vou fazer para os pastores também Por que? Que a Bíblia toda vez Que cita que alguém Era assaltado No caminho de Jerusalém Era sempre quando descia E nunca quando subia Você aprovou para pensar nisso? É uma boa pergunta, hein? Daqui a pouco Você vai responder em casa E quando ele descia Do caminho Né? Lembra dos dois No caminho de Emmaus também Que desceram para Emmaus Enfim Bom Caindo ele nas mãos Dos ladrões Roubaram tudo que ele tinha Deixaram Meio morto Diz o texto No original hebraico Meio morto Quase morto Então o homem Ficou abandonado Gravemente ferido Caído na estrada Passou um sacerdote Passou O Zé Nivaldo falou isso Depois passou um levita E a Bíblia diz No verso 31 Que eles passaram de largo Mas na minha Bíblia Aqui no original O texto no original Diz que eles passaram Do lado oposto Do outro lado da calçada Olha a gravidade disso Era um sacerdote E um levita E deixaram ali o homem Abandonado ali E aí vem o bom samaritano De largo Bem de largo Outro lado Quase morrendo Quase morto Enfim Esse é o texto Que o pastor Trouxe nessa manhã Essa parábola Do bom samaritano E a pergunta Que eu faço Para Para Nosso querido pastor Zé Nivaldo Para a gente Dar o start inicial Aqui né É Quem é o nosso próximo Pastor Porque essa foi a pergunta Que no final Aqui do texto O senhor estava conversando Com alguém E ele falou assim Olha Você vai lá E faz a mesma coisa Porque a pergunta Foi exatamente No verso 27 Ele fala assim Respondendo ele diz Samaraz O Senhor teu Deus Todo coração Todo entendimento E o próximo a ti mesmo No verso 28 Diz E diz Respondeste bem Faz isso e viverá Né E ele fala assim Mas quem é o meu próximo Hoje 2024 Quem é o nosso próximo Pastor Paz o senhor Não O próximo Eu entendo Que é A pessoa Que é necessitada Toda raça humana É necessitada Da compaixão Do amor Do cuidado Do perdão Dos pecados Da salvação Que só o senhor Jesus Pode nos conceder E Mostra aqui o texto Que Nós devemos cumprir A lei real Amarado o senhor Teu Deus De todo teu coração De toda tua alma De todas as tuas forças E ao teu próximo Como a ti mesmo Porque essa Essa resposta Essa pergunta do senhor Não foi para uma pessoa leiga Mas foi para um doutor Na lei Não é? Exato Exato É A gente sabe Que a lei Do velho testamento Não leva o homem A salvação Exatamente Mas sim A graça maravilhosa Do senhor Jesus Sempre foi a graça Ontem eu estava conversando Em off com o pastor João Carlos Braga A gente estava conversando Sobre isso Quase dez da noite Né pastor? E estava falando sobre isso Sempre foi a graça De Deus Sempre foi a graça A graça E as misericórdias Porque no hebraico Misericórdias Estão sempre no plural Como aqui no Brasil Falar misericórdia Porque as misericórdias Se renovam a cada dia Como hoje Já se renovaram Na nossa vida Louvado seja o nome do senhor Então as misericórdias Que no original É a rarerim Elas se renovam a cada dia Né? Coisa que é no plural Pastor Deixa eu chamar Já que eu ouvi A voz do pastor João Carlos Braga Deixa eu chamar aqui O pastor João Carlos Braga Também Pastor Eu estava lendo um livro Por coincidência Aliás não é coincidência É cristocidência Eu estava lendo um livro Ontem à tarde Que falava exatamente Sobre essa situação Do bom samaritano E no livro Falava o seguinte Se você entender Essa história Que eu vou contar aqui agora Você entende perfeitamente Se você tiver dificuldade Para entender esse texto Que é muito claro Mas se você não estiver Entendendo ainda Depois de contar Essa história aqui Você vai entender Mais claro ainda Diz o texto É uma história judaica Tá? Mas é uma realidade Não é uma parábola não Já aconteceu mesmo Aconteceu em 1983 Tinha um soldado israelense Que fazia parte de um De uma parte do exército Que é como se fosse Para que os irmãos entendam Como se fossem soldados Da rota em São Paulo Né? Uma específica E eles São aqueles São aqueles Que entravam Logo de cara Contra a força do inimigo E então Esse soldado Ele teve uma doença Muito grave Muito grave Uma doença Que envergonhou A família dele Porque ele era Judeu E ele ficou no hospital Naquela época O tratamento era Quase nada E ele estava Para morrer ali Nem Praticamente Os médicos Só iam lá Faziam o que tinha que fazer Voltavam Nem conversavam com ele Porque ele Tinha cometido Esse delito A família dele Estava Deixava ele lá No hospital Também E isso aconteceu Realmente Eu estou lendo Daqui um fato Estou falando Daqui um fato Para os irmãos E então Uma certa vez Tocou lá Aquele barulhinho Lá no hospital Quando a pessoa Cai a pulsação O coração está parando Toca um bar Uma sirene E Ninguém foi lá Ninguém foi lá E tinha um homem Que ele era faxineiro Ele estava Faxinando Limpando o corredor E ouviu Quando ele viu Que ninguém entrou Ele deixou a vassoura dele E ele era um palestino Ele entrou Naquele centro cirúrgico E não tinha ninguém E ele foi lá E fez massagem cardíaca Durante cinco minutos E conseguiu reverter o quadro E trouxe aquele homem Um judeu Que muitas vezes Soldado Que muitas vezes Tinha entrado no bairro dele E tinha agido com violência E salvou a vida daquele homem Pelo menos naquela ocasião Essa é a parada Do bom samaritano É verdade É tudo muito claro É você É você amar o seu inimigo Mesmo sabendo Que ele é teu inimigo É exatamente isso Que o senhor está mostrando aqui Faça o senhor O pastor João A parte do senhor Kleber A parte do senhor Nossos irmãos ouvintes É A parábola do bom samaritano Ela traz Ela confronta O judeu Consigo mesmo Né Jesus ele gostava muito De fazer isso Ele veio para pregar Para os judeus Ele não veio para pregar para o mundo A pregação para o mundo Ela foi dada A igreja Ele fala assim Tanto que João diz Ele veio para o que era seu E o que era seu Não recebeu Então ele está confrontando Mais uma vez Israel E quando ele coloca Um samaritano Na história Como sendo a parte Positiva da história Ele dá uma boa Espetada Nos judeus Nos fariseus Nos saduceus Que se achavam A raça pura As pessoas mais santas E melhores do mundo E todos os demais Eram apenas gentios Que não tinham valor Né Então essa colocação Que você faz Muito semelhante A A questão da parábola Do bom samaritano É uma resposta Como você falou Né Houve um Um doutor da lei Que perguntou Para Jesus Dos mandamentos Ele fala Amarás ao próximo Como a ti mesmo E tudo mais E ele pergunta assim Quem é o meu próximo Né Ele queria saber assim A quem eu devo amar Como a mim mesmo Essa é a pergunta Do Do doutor da lei Né A quem eu devo amar Como a mim mesmo E aí Jesus conta A história do bom samaritano E no final Jesus pergunta para ele Isso é uma característica Comum de judeu Você faz uma pergunta Para ele Ele te responde Quanto a pergunta Exato Né E aí no final Jesus pergunta para ele assim Qual destes três Te parece que foi o próximo Daquele que caiu na mão Dos malfeitores Né O sacerdote Que com certeza É um filho de Arão O levita Que com certeza Também é um judeu Ou o samaritano Que é uma mistura Que eles não gostavam Daquele tipo de gente E aí ele diz assim O que usou de misericórdia Para com ele E aí Jesus vai e diz assim Então vai e faz Da mesma maneira Né Então em outras palavras Quem é o meu próximo Aquele com quem você usa De misericórdia Né E quando você fala De usar de misericórdia Nesse caso Ele está falando Do segundo mandamento Amar o próximo Com a ti mesmo Você quer misericórdia Para você Como a ti mesmo Então Use de misericórdia Para com o teu próximo Olha Né Essa é a regra É a regra máxima Nós não escolhemos O que nós vamos Nós escolhemos O que podemos plantar Mas não escolhemos O que vamos colher Porque nós escolhemos O que plantamos Se nós plantarmos bananas Vamos colher bananas Né Se nós plantarmos misericórdia Colheremos de Deus misericórdia Mas se não plantarmos misericórdia Não colheremos de Deus misericórdia Essa é a máxima Para aqueles que são Seguidores de Cristo A salvação Ela começa Ela tem o princípio Na eleição do pai E no chamado do filho Para nós Mas durante o processo Que é a nossa caminhada Lado a lado Com o Espírito Santo Há diversas nuances E uma das nuances É essa daqui De você ter misericórdia Né Porque aquilo que você semear Isso você vai seifar Então é importante Nós entendermos Nessa parábola Isso para nós Né Quanto você tem sido misericordioso Né Como queres que vosso pai Vos perdoe Se não saberes perdoar Vossos irmãos Isso é outra passagem Que Jesus fala Né Então fica para nós Para aquele Que somos servos de Deus Que somos igreja do Senhor Que a Bíblia chama de Nação santa Povo eleito Sacerdócio real Nós que somos sacerdotes Como esse sacerdote Que estava descendo De Jerusalém para Jericó Nós possamos nos lembrar Do detalhe Desse sacerdote aqui Que não teve misericórdia Mas que nós precisamos ter O homem Que fez a pergunta Ao Senhor Ele era Um Defensor da lei Olha o que que diz aqui Em Êxodo 23 Verso 4 e 5 Se encontrares o boi Do teu inimigo Ou o seu jumento desgarrado Sem falta Le reconduzirás Se vires o jumento Daquele que te aborrece Daquele que te aborrece Deitado Da sua carga Ou seja, caído Deixará Pois de ajudá-lo Não Certamente O ajudarás Juntamente com ele Está na lei Levítico 1934 Eu vou até achar Que Levítico Também 1934 Fala sobre isso De você Ajudar o seu inimigo Pois não, pastor? Eu gosto muito Do modo como Paulo vai colocando Essas sabedorias Da lei Ele cita Esses textos Depois ele fala assim Estaria Deus Preocupado Com bois? Estaria Deus Preocupado Com jumento? É verdade Não, na verdade Deus está usando Essas figuras A Bíblia diz assim A lei foi um aio Que nos levou a Cristo Um apoio Né? Um aio É tipo uma babá Isso É um criado Né? Então como você pega E Naquela época As pessoas ricas Tinham os criados Olha, cuida A mãe mesmo Não ficava muito Com os filhos A não ser que fosse Uma pessoa pobre Ela tinha vários filhos Tinha seus criados E esses criados Ensinavam a criança A tomar banho Ensinavam a criança A comer direito Ensinavam a criança A hora de dormir Pra quando ele fosse Um adulto Né? Ele fosse um homem Com os seus ensinos Corretos Assim a lei faz conosco A lei nos leva A Cristo Por isso que Paulo diz assim O fim da lei é Cristo Pra justiça de todo Que crê Então quer dizer Quando você olhar Pra lei Pense em Cristo Não pense no boi No jumento No que está colocado Na lei Paulo usa Aquele outro Diz a palavra do Senhor Não atarás a boca Ao boi que debulha Estaria Deus preocupado Com boi? Deus está falando Que aquele que serve Ao altar E visam ao altar E Levítico 19,34 Diz assim Como natural Entre vós Ao natural Será o estrangeiro Que peregrina convosco Amá-lo eis Como a vós mesmos Pois estrangeiros Fosse na terra do Egito Eu sou o Senhor O vosso Deus E ele era doutor da lei E não sabia disso Será que não sabia mesmo? Talvez Tivesse um véu Um véu Então hoje também Muito bem São 6 horas e 47 minutos Deixa eu chamar aqui O pastor Alcilésio Está aqui conosco Alcilésio Santos também Esse texto Eu falava de um homem Que descia Descia de Jerusalém Para Jericó E caiu na mão Desassaltantes Era mais ou menos Não sei se o pastor João Vai me dar essa informação Eu tinha Não Eu vou falar um pouco aqui Era mais ou menos 1.227 quilômetros Mais ou menos Não vai não errar Vamos falar 20 Por aí É para Belém Dá 5 Para Jerusalém Para Jericó Deve ser uns 20 quilômetros 27 quilômetros Isso 27 quilômetros Era uma É uma estrada Descida Sinuosa Cheio de buracos E Bem própria Para quem É assaltante E assaltava as pessoas Que desciam Mas Eles não assaltavam Quando as pessoas subiam Diz o Quando O povo de Israel Subia A Jerusalém Para adorar o Senhor Na época da Páscoa Nas festas O povo subia cantando Os cânticos Dos degraus Dos cânticos de romagem E E Agora E não havia assalto E agora Quando eles desciam Geralmente as pessoas As pessoas eram assaltadas Quando desciam Será que é porque Quando eles subiam Subiam Em grande quantidade Em grande número E quando desciam Desciam sozinhos E aí nós estamos falando De corpo O corpo Protege Porque Geralmente Na maioria das vezes Que eu leio Esse texto bíblico Que o Flávio José Que cita Fala que Quando as pessoas Desciam E eram assaltadas Porque terminava a festa Cada um descia A hora que queria Descia sozinho Era surpreendido Nas curvas Ali pelos assaltantes E E O texto aqui Foi mais um Que o Senhor usou Era tão natural Natural Entre astros Que o Senhor Jesus Cita esse exemplo aqui Para Para que a gente Pudesse entender Bem O que está acontecendo Mas quando Subia Em grande número Louvando ao Senhor No corpo O corpo Protegia As pessoas De serem assaltadas Paz o Senhor Pastor Silêncio A paz do Senhor Kleber Mais uma vez Saudar aqui Os companheiros Da bancada É Dentro disso Que você falou Não é Kleber O homem Longe da presença Do Senhor Longe do corpo Ele está desprovido Estava dando as costas A Jerusalém Sair de Jerusalém É sempre descida Amém O homem Ele Abandona O lugar que Deus Preparou para ele Ele sempre está em declínio Em toda a história Foi assim Virar as costas Para o profético Virar as costas Para o lugar Que Deus preparou Para a presença De Deus É sempre Uma descida Espiritual Na vida do homem Eu quero abordar Aqui Os companheiros Escorreram muito bem Eu estava aqui pensando O que vai ficar Para mim Mas eu quero já Fazer alguns Apontamentos Aqui Já me dirigindo Para os Ouvintes Nós iniciamos Aqui Essa fala Sobre O ensino De Jesus Jesus ele estava ensinando Sobre assistência Sobre amor Sobre assistência E Ele começa a falar De cuidar das feridas Daquele que muitas das vezes Nós encontramos Meio morto Né Jesus ele deu Um exemplo Ele é esse bom Samaritano Né Ele ali estava tipificando Ele mesmo Estava contando Falar Havia um homem Que estava de viagem Né Como se A parábola Conta disso Né Jesus ele passou aqui Só de viagem Só de passagem E nessa passagem Do seu ministério terreno Ele curou muitas feridas Graças a Deus E até hoje Ele está curando feridas Até hoje Ele está cuidando Com óleo Até hoje Ele está nos Colocando né O Espírito Santo Sobre as nossas vidas Até hoje Ele tem cuidado De muitos E tem cuidado De nós Tem cuidado Da sua igreja O que me chama A atenção É que Na noite mais difícil Daquele homem A palavra fala Que a primeira noite Ele passou com ele Ele só foi embora No dia seguinte Na noite mais difícil O momento mais difícil Na vida Daquele que um dia Estava meio morto O Senhor Passou com ele O Senhor estava ali O Senhor cuidou pessoalmente Entregou agora O Espírito Santo Jesus um dia fez isso Ele veio a este mundo E através da sua morte A palavra fala Que por suas pisaduras Nós fomos sarados Então A morte de Jesus Na cruz Nos proporcionou Há uma estalagem O Senhor preparou Um lugar O Senhor sempre Teve um lugar Especial né Nós falamos aqui De Jerusalém Quando A A O Kleber citou Sobre O Egito né Mas a palavra fala Que tinha uma terra De Gózim O povo estava Passando Um momento difícil Mas ele sempre Tinha Um lugar Separado Para cuidar Do seu povo Naquela terra O Senhor Abençoou O Senhor guardou Essa estalagem O Senhor Nós estamos falando de corpo Falamos de corpo O Senhor tem uma estalagem Para nós Meu querido E amado irmão Você que está conosco Nessa manhã O Senhor tem um lugar Seguro para você O Senhor tem um lugar Onde ele quer cuidar Das suas feridas O Senhor ainda Ele tem amado A sua vida E no momento mais difícil Da sua vida Ali ele estará contigo E o Espírito Santo Que ele prometeu Que estaria conosco Para a consolação Querido O Senhor Ele tem Amado as nossas vidas E tem amado A sua vida Ainda que um dia Você tenha descido De Jerusalém Mas hoje o Senhor Está te resgatando Tem um lugar seguro Para a sua vida Que Deus abençoe Quero deixar aqui Essa colocação Direta Para os nossos queridos E amados ouvintes Amém Pastor Aníbal Nery Também está aqui conosco Aliás A gente está mandando Um abraço aqui Para o pastor Aníbal Nery E o nosso querido Irmão Zeno Hoje temos Um representante oficial Da tia Josenice É verdade É verdade Pastor Aníbal Nery Um abraço Zero Pastor Aníbal Eu acho que o pastor João Que lembrou aqui Eu não sei se O povo acho que o pastor João Lembrou aqui De Adão e Eva O que afastou Afastou Adão E Eva De Deus Foi obedecer a sua razão Os seus sentidos Não obedecer ao Senhor E isso trouxe maldição Os assaltantes aqui São a figura do adversário Que deixa o pecador vazio Vem para roubar Matar e destruir Quase morto Em sua jornada O texto aqui É quase morto E afastando-se de Deus O sacerdote O levita O pastor Zeno Colocou bem Representa respectivamente A religião e a lei Incapazes de ajudar O pecador Mas aí Vem a figura Do bom samaritano O texto não diz Qual é o nome Do assaltante O texto não diz Qual é o nome Do sacerdote Do levita Porque a figura central É o bom samaritano Ele que desceu Veio pelo caminho Mais perigoso Até citamos isso aqui O pastor João Está falando da mulher Samaritana Os três caminhos Que tem Que leva você A Jerusalém Que dois Não passam Por Samaria E um Que é o mais curto Mas é o mais perigoso Ele passou Ele Não abriu mão Mesmo ele É perigoso Eu vou Ele veio Desceu Deixou Espendido Da sua glória Veio para Recuperar Para restaurar Nós que estávamos Quase mortos Quase mortos E ele veio E não foi a lei Não foi a religião Mas foi o amor A graça Do senhor Que nos salvou Paz o senhor Pastor Aníbal Paz o senhor Kleber Pastor Aníbal Uma alegria Tê-lo aqui Conosco Mais uma vez O Silésio Pastor João Carlos Braga Nosso companheiro Está ali O obreiro Da igreja Do pastor Silésio Felipe E a cada um Dos irmãos Que nos ouve Também Nos cumprimento Com a paz Do senhor Kleber É interessante Isso aí E nesse diálogo Seu com o pastor João Carlos Braga Aqui Vocês falaram Desta oposição Entre o samaritano E o judeu Lembraram disso? Aquela oração Maravilhosa Pois é Então E você disse Afirmou O pastor José Aníbal Na pregação Também Em cada comentário E ninguém tem dúvida Que o bom samaritano É o senhor Jesus É o senhor Jesus Pelos atos Pelo socorro Pela bênção Pelo cuidado Pelo azeite Pelo óleo Pela estalagem Por tudo que ele fez Ele é o bom samaritano Mas eu queria fazer Uma 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 colocação Aqui A respeito Porque o samaritano A palavra diz Que eles não falavam Com os judeus Não se comunicavam Então É O homem Ainda que ele Não se comunique Com o senhor Jesus Ainda que ele se oponha Até o senhor Jesus Como aconteceu Com o próprio apóstolo Paulo Antes da conversão O senhor Jesus Sempre Vai passar Para socorrer o homem Glória a Deus Então O samaritano Aqui A expressão Do samaritano Eu entendo Que está relacionada A isso Porque Era Era um povo Rejeitado Pelo judeu Porque tinha uma mistura Ali Que tinham vindo Daquela batalha Lá Com a Síria E misturou A raça E se nós Pegarmos Então Não somos Nós somos Gentios Mas se nós Pegarmos Essa mistura Nós vamos ver Que nós somos Da cor morena Como foi citado Ali na escola bíblica E outra coisa O senhor A palavra Usa uma expressão Aqui Pastor Nivaldo Usa a expressão Assim Aproximando-se Dele Não Mas um samaritano Que ia de viagem Chegou ao pé Dele Vendo-o Moveu-se De íntima Compaixão E aproximando-se Atou-lhe as feridas Deitando-lhe azeite E vinho E pondo-o Sobre a sua Cavalgadura Levou-o Para uma estalagem E aí Quando nós olhamos Lá em Cantares Vou voltar aqui Na escola bíblica Dominical A palavra Começa ali No versículo 4 Que até lembramos Aqui antes do início Assim Leva-me tu Vejam Pastor Zanivaldo É do Rio de Janeiro Se eu não puder Ir ao Rio de Janeiro E eu falar com ele Assim Me leva Leva-me Contigo Leva-me tu Significa Que eu estou Na dependência Total dele É ele que vai Me levar Então o Senhor Jesus É ele que nos leva Para o caminho dele Para a bênção dele Para a estalagem dele Porque foi ele Que estabeleceu a estalagem Toda a estrutura Da estalagem O hospedeiro O hospedeiro Foi ele que enviou Que é o Espírito Santo Então toda a estrutura O Senhor preparou E ele pega e nos leva Leva-me tu Glória a Deus Depois correremos Após ti A salvação Do corpo Daqueles que estão Na estalagem Porque leva-me tu A experiência individual Quando eu cheguei Na estalagem Eu encontrei João Carlos Braga Encontrei O pastor Zanivaldo Encontrei cada um Dos irmãos Que estão nos ouvindo Encontrei o Kleber Lá em São Mateus Então nós Chegamos E agora Correremos Após ti Então vejam Esta bênção Gloriosa Mas eu queria Fazer algumas referências Aqui Eu anotei atentamente O pastor Zanivaldo O roteiro Da breve palavra De cinco minutos É o tempo Que nós temos Mas as colocações Foram muito boas E foi lembrado Todo detalhe A humanidade A humanidade O pastor Zanivaldo Citou Ele é este homem A humanidade Este homem Somos nós Éramos nós Fomos socorridos Estamos na estalagem Agora Na estalagem Antes de chegar Na estalagem Ele faz uma coisa Com aquele Homem Ele passa azeite E vinho Ou seja Tanto o azeite Como o vinho Se refere Ao Espírito Santo Ao sangue Que é A operação Do Espírito Santo Também O vinho É interno E o azeite Era passado Externamente Então é uma operação Na vida do homem Você olha para um homem Transformado Convertido Na presença Do Senhor Você olha Que tem o Espírito Santo Na vida dele Tem o azeite O Senhor passou O Senhor curou As feridas O Senhor tirou o pecado O Senhor limpou A vida dele O Senhor operou Essa benção E internamente É alguém Cheio de compaixão Pastor João Carlos Braga Lembrou aqui Os irmãos O que o Senhor Está ensinando aqui É a compaixão Que você quer Para você Que você faça Com o próximo Então esta compaixão Ela vem No nosso coração Porque o Espírito Santo O vinho aqui Representado Nesta palavra O sangue Do Senhor Jesus Entrou no nosso coração Amém E por isso Nós temos A mesma compaixão Que o Senhor tem A mesma benção O mesmo sangue A mesma Vitória Que o Senhor Operou Na nossa vida Pastor Nibam O que está lá No verso 33 No verso 33 Mais um samaritano Que ia de viagem Chegou ao pé dele Íntima compaixão Íntima compaixão Isso é misericórdia Isso é misericórdia Misericórdia É misericardia Isso É compaixão de coração Compaixão de coração Exatamente É você se colocar No lugar do outro É isso E só concluindo aqui Eu queria fazer Um comentário Ainda a respeito Aqui do 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 hospedeiro E o recurso Que ele tem na mão Porque Deu dois dinheiros O pastor Zé Nivaldo Diz só São dois milênios Aí O tempo Né E E Às vezes A pessoa até dizer Tempo é dinheiro Né É Fala isso Tempo é dinheiro Porque se você tem tempo Está tudo bem Você tem tempo Para fazer Para viver Tempo é dinheiro Mas aqui o senhor diz assim Vou te pagar tudo Quando voltar Olha que coisa maravilhosa Quando voltar Quando voltar Maranata Quando voltar Maranata Volta do senhor Jesus Olha Te pagarei tudo Quando voltar Sabe o que ele está dizendo? É como se assinasse Um cheque em branco Fala assim Olha Está aí Tudo que você Precisa gastar Então Vai gastando Hospedeiro Vai gastando É o Espírito Santo Operando Sobre todas as coisas Você precisa de que? Do badismo O Espírito Santo Saiu atrás da eternidade Vai gastando Você está precisando De dons espirituais Vai gastando Fruto do Espírito Fruto do Espírito Você precisa de uma cura Vai gastando Vai gastando Tudo paga Não tem limite O senhor que o senhor fez me lembrar aqui O pastor Osledes vai estar com a palavra agora O senhor me fez me lembrar aqui Na carta de Filemon Quando Paulo em suas prisões Ele encontra Onésimo Aí no verso 18 Ele escreve uma carta De próprio punho Para o senhor De Onésimo E no verso 18 Ele diz assim Olha E se te fez algum dano Se ele te fez algum dano Se deu algum prejuízo a você Ou te te deve alguma coisa Ele põe aqui A frase Põe isso na minha conta Paulo aqui é tipo Do senhor Jesus Que nos resgata Que compra Que paga a dívida Do escravo Fujão Ele estava fugindo aqui Do escravo Põe isso na minha conta Era um termo contábil da época E queria dizer Conta totalmente paga Essa conta já foi paga por ele Há mais de dois mil anos atrás Então É isso que é maravilhoso Ele Você que está ouvindo Você que está ouvindo Nossa programação hoje Né Olha Se você se acha indigno Né Eu sou indigno Eu sou um homem Olha A igreja é lugar de pessoas assim Entendeu Doentes Ou seja O senhor quer curar Ele quer passar azeite Ele quer passar o sangue de Jesus Ele quer curar a sua vida Ele quer botar você de pé Ele quer cuidar de você Há uma igreja Que quer cuidar de você Sabe por quê? Porque somos bons? Não É porque ele me amou Nos amou E amou você E ama você E essa conta Não tem como pagar Ele já pagou na cruz do Calvário Por mim e por você E por gratidão Agora Nós nos rendemos aos seus pés Porque queremos estar com ele Para sempre E o senhor está te dando Essa oportunidade Nessa manhã De recuperar você Você que está meio morto Caído na vida Nada dá certo Sendo humilhado Machucado Maltratado Ponto É daqui para frente O bom samaritano Nessa manhã Está pegando você no colo Ele quer conduzir sua vida Ele quer te abençoar Pastor Silêncio Por favor Cleber Eu quero fazer aqui um comentário Acerca do que Os companheiros Citaram Especificamente Pastor Aníbal Ele falou do Do azeite Por fora Do vinho Que opera por dentro É uma operação Completa Do Espírito Santo Na vida do homem O homem cheio do Espírito Santo Ele tem sinais Internos e externos Como é que nós sabemos Que uma vida Eu digo muito isso lá na igreja Eu ensino muito isso na igreja Como é que nós sabemos Que o homem Ele tem a presença do Espírito Santo Pastor Aníbal Pelos frutos Claro Porque a palavra fala bem assim Não pode uma boa árvore Dar maus frutos Né E quando nós olhamos aqui Até o Pastor Aníbal Falou É exatamente isso Por quê? Quais são os frutos? Bondade Longanimidade Mancidão Temperança Então tudo estava aqui Esses atributos Estavam no Bom Samaritano Então O homem cheio do Espírito Santo Você vê Nas suas ações No seu dia a dia O seu testemunho Porque ele é um homem Mudado Por dentro E por fora Não é um homem Que dá glória Dentro da igreja E fora da igreja Ele tem uma vida separada Não tem como Desassociar Quem tem Essa benção Do Espírito Santo Ele é mudado Por completo Ele é mudado Tanto no exterior Quanto no seu interior Tanto no seu comportamento Quanto no seu tratamento Então É Isso é maravilhoso E um outro ponto aqui Os companheiros até Citaram É Repetida vezes Falando do Da lei e da religião Moisés e Levita A lei e a religião Eles não foram E não são capazes De impedir O processo de morte Na vida do homem Só Jesus Naquela cruz É que interveio Nesse processo Nós estávamos mortos Nos nossos Pecados e delitos Delitos e pecados Delitos e pecados Mas Jesus Ele Ele interrompeu Como Kleber citou Ele veio pelo caminho Mais difícil Ele veio pelo caminho De morte Ele morreu Ressuscitou O terceiro dia Resgatou Para si Né Uma igreja Uma igreja gentílica Vai levar Para o pai E uma coisa Até Pastor Nivaldo Diz aqui Maranata Né Ele faz assim Não turbe os vossos corações Creio em Deus Creio em Deus Eu vou para o meu pai E se eu for E a pergunta aqui Nessa manhã Ele foi Porque ele dizia Se eu for Eu voltarei outra vez Para vos levar Para que esteja comigo Aonde eu estiver E o texto diz isso aqui Para encerrar minha fala É E tudo Nós estamos falando de gastar Né E tudo Verso 35 Do verso 35 E tudo O que De mais gastar Eu te pagarei Se eu voltar É isso que a palavra diz? Quando voltar Quando voltar Certeza É a certeza Ele vai voltar Maranata Agora vem Senhor Jesus E quando voltar Agora ele vai nos levar Para estar numa hospedagem eterna Estaremos com ele Lá não haverá mais planto Não haverá mais choro Lá não haverá mais dor Lá não Não precisa mais sarar Nossas feridas Porque lá Nossas lágrimas serão enxugadas Estaremos diante do trono do Cordeiro Deixa eu mandar um abraço Aqui ao nosso querido irmão Albertânio Júnior Lá de Vila Gabriel Passos Danuto, Minas Gerais Mandou uma foto aqui Maravilhosa Ele está assim Cléber, aqui está todo mundo Escutando a madrugada E o pós-madrugada Estão lá no curral Junto das vaquinhas Onde é? O que é o irmão? É Albertânio Júnior De Vila Gabriel Passos Nanuque, Minas Gerais Opa, conheço Conhecem aqui? Vila Gabriel Passos É lá no interior Lá no interiorzão É internet lá Que bom Tem, lá no curral As vaquinhas Tem uma igreja nossa Lá um templo construído Em Vila Gabriel Passos As vaquinhas Ficam mais calma Dão até mais leite Pastor Adailton Irmão do pastor Adaíso Fernandes Deixa um abraço Para os companheiros Deus abençoe Faz as vaquinhas Muito bem Faz as vaquinhas Agora Porventura Está preocupado O senhor com os dois Mas está preocupado Com o irmão Adaíso Como é que é o nome? Albertânio Júnior Mas está preocupado Com o irmão Albertânio Júnior Está preocupado Com todos aqueles Que estão dando ouvido O lema desse ano Quem tem ouvidos Então aqueles que estão ouvindo Aqueles que estão atentos Com esses o senhor está preocupado Aproveita e manda um abraço Para esses irmãos Um abraço Irmão Daniel Boas lembranças Boas lembranças Muitos anos Que a igreja Que maravilha Eu estava conversando Com o irmão Ele falou assim Manda um abraço Para o senhor Aníbal Conheço ele Desde quando ele estava Em montanha Em Pinheiros Em Vinhático Em São Mateus Foi pelo amor de Deus É no mundo inteiro Dô muito Um abraço O Daniel O diácono De Campina Grande A gente disse assim Kleber O Samaritano É tipo do São Jesus Por causa da mistura Pois o verbo Você fez carne Para realizar o projeto Do Pai O Deus que se fez homem Amém Querido Deus abençoe Um abraço Que a irmã Rita Patrícia Lá de Jupi Pernambuco A nossa irmã Deise Lá de Da onde é Ribeirão das Neves Minas Gerais Estou me preparando Para trabalhar Ouvindo a Rádio Manan Um abraço Para o pastor Erli Lá de Florianópolis Ele falou assim Kleber Estou de volta Ele estava no exterior Não sei se é Canadá Ou Estados Unidos Ele disse assim Quero mandar um abraço Para o pastor Aníbal E para os companheiros Em especial você Obrigado querido Amém Um abraço Pastor Erli Pastor Erli está de volta Respondendo De uma forma simples É porque Fora do projeto Ah sim Que eu perguntei Por que eles eram assaltados Quando desciam E não quando subiam É porque fora do projeto De Deus Que é Jerusalém Fora de Jerusalém Não há segurança Nem vida Pastor El Cilete Falou isso aqui Amém Todo mundo atento Respondendo aqui Pastor Marcelo Simões Também disse assim Olha No novo testamento Nós vivemos pela graça Pela graça E a lei está nela Porém o cumprimento Da lei está no amor Na graça E na misericórdia Do Senhor Jesus estabelece Um novo mandamento Fazer tudo por amor Vos ameis Uns aos outros Como eu Vos amei A voz Jesus estabeleceu A graça Na obediência E amor ao pai E ao próximo Abraços fraternais A palavra fala Que aquele que amou o próximo Cumpre toda a lei Exatamente Exatamente Toda a lei Que precisava entender Isso Olha quem está aqui Também com a gente Que é o pastor Maranata Pastor José Campos Que é o pastor Maranata Isso Olha é isso mesmo Que maravilha Zé Maranata Olha diz assim Olha fala aí Fala aí com o pastor Aníbal E demais pastores Para orar em favor De Ezequiel Ele tem dois aninhos Está internado nos Estados Unidos Com pneumonia Ele é netinho do pastor José Campos O pastor José Maranata Tá bom? Vamos orar então pelo Ezequiel Amém Dois aninhos Já está enfrentando uma batalha Na sua vida Vamos orar Está internado o irmão Ezequiel Vamos orar por ele sim Querido Sete horas e doze minutos Vamos ouvir um louvor Daqui a pouco a gente volta Já orando Encerrando aqui o pós-madrugada O pastor João Carlos Vai quase estar orando Mas vamos louvar o senhor É É A pergunta Eu gostei do que o pastor João Carlos falou Quem é o meu próximo? Né A pergunta correta é essa É Eu estou sendo um bom próximo Para aquelas pessoas Que são necessitadas Estão ao meu redor Eu estou sendo um bom próximo para ela Pensa nisso aí Enquanto você vai ouvir o louvor Rádio Manain Anunciando o Evangelho Eterno Sete e dezenove Reta final aqui do nosso Pós-madrugada de hoje Vamos dar um abraço aqui Hoje é aniversário Do Diácono Francisco Ele mora lá em Vila Nova No bairro Ah, bairro Vila Nova Em São Mateus Norte do Espírito Santo É Um abraço também Ao meu querido irmão Cláudio Lá de São Mateus Está aqui acompanhando O nosso irmão Claudinho Não é mais Claudinho Agora é Claudião Né Grande abraço a você Meu querido irmão Viu E a todos os irmãos Que estão acompanhando aqui A nossa programação Ah, hoje é aniversário também Do João Nicolas Filho da irmã Adriana Ferreira Borges Que mora no município Na cidade De Anchieta Ela está aniversariando hoje E então um abraço Ao seu filho João Nicolas Que Deus abençoe Um abraço aí No João Nicolas Pela gente Tá bom Bom, pastor Nivaldo José Nivaldo Meu querido pastor Amigo Obrigado por ter vindo aqui Nessa manhã E ter estado conosco Rapaz senhor pastor É uma alegria estar aqui A paz do senhor Aos queridos irmãos Companheiros Amém querido Agora capixaba Agora sou capixaba Da gema Do Rio de Janeiro Para o Espírito Santo Amém Ah, mudou pra cá? Ah, mudou pra cá Mudamos É mulher e eu Isso Estamos aqui agora E como disse o pastor aqui João Agora só fala Só falta falar Pocar Pra receber o certificado de capixaba Muito bem Estamos aguardando Pastor Silésio Obrigado também Por ter vindo aqui Essa manhã pastor Paz senhor Paz senhor Cleber Agradecimento é todo nosso Sempre uma alegria Estar aqui com os companheiros Então pra nós É uma honra Servir ao senhor Nesta obra maravilhosa Amém querido Também conosco aqui Ah, deixa eu agradecer aqui A vinda do obreiro Felipe Littgin Está aqui conosco Eu ouvi a voz do Felipe Aqui também O obreiro Felipe Ele está lá Na região de Viana Viana da Grande Vitória Com o pastor Silésio O obreiro Servir ao senhor Está lá naquela região Ele está na verdade Viana 1 Rapidamente O Felipe Eu tive o privilégio De ser professor de jovens Acompanhei o Felipe Muito tempo Hoje ele está em Viana 1 Com o pastor Daniel Montenegro Um companheiro Que está lá Daqui a pouco O pastor O pastor briga comigo lá Mas é um O pastor Daniel Está lá acompanhando o Felipe Amém Glória a Deus Obrigado Felipe Por ter vindo aqui Tá querido Amém Uma alegria Uma alegria para nós Ter recebido você Espero que tenha gostado Uma maravilha Amém Amém querido E o pastor João Carlos Braga também conosco Que vai estar orando Daqui a pouco Pastor obrigado Também ter Nos avisado Que o pastor Zeni Estou morando aqui Fazer uma boa Fazer uma tímida madrugada Bem vindo a ele aqui Em terra de Capixaba Já vamos acionar o nosso departamento ali Para colocar o pastor Zeni em volta Amém Amém Muito bom Pastor Aníbal Nery Obrigado também Por ter vindo aqui Ter estado conosco Amém Kleber Estou estaria agora em Jardim Cambori 6 Quero agradecer Estou em Jardim Cambori 6 Que o senhor possa abençoar A cada um de nós A realização da obra Aos irmãos Um abraço a todos Os irmãos ali de Jardim Cambori também E a paz do senhor Queridos Eu vou pedir que os irmãos estejam orando Pelo Theo Ele É neto É Ele é neto do Sérgio Sérgio Sá Igreja Cruzeiro do Sul 1 Ele Ele está internado Tadinho Ele deve ter Deve ser bem novo Ele foi mordido por um cachorro Está internado Em observação Mandou até a foto Meu Deus do céu Você tem que ter cuidado Com esses cachorros aí Tem que estar na focinheira Enfim Nós vamos orar pelo Theo Que está internado Em observação Tadinho Está todo costurado Nós só vamos dar a benção a ele Né? Vamos orar pelo Theo Vou pedir o pastor João Carlos Braga Se jurando Agora vou pedir os passores Para imporem as mãos Feche seus olhos Se você puder Porque é momento de oração Momento de oração Senhor Deus Senhor Deus Nosso Pai Nós precisamos agora Do Teu socorro Meu Deus Para todos os irmãos Senhor Que se encontram Internados Que vão fazer cirurgia Senhor Deus Que estão lutando Com uma enfermidade Nós oramos a Ti Pelo Pai Do Pastor Silésio Senhor Irmão Jaci Oramos pelo Celso Pelos Diáconos Florencio E Natanael Senhor Pelo Pastor Walter Babbo Pela Irmã Sueli Que vai fazer seus exames Senhor Por aquela criança O Ezequiel Senhor Deus Tão pequenino Mas nós entregamos Nas Tuas mãos Oramos pelo Diáconos José Luiz Pelo Irmão Alair Senhor Deus Pelo João Luiz Pela Irmã Joanice Lá na Bahia Pela esposa Do Pastor Wallace Irmã Ana Rosete Pelo Tel Senhor Que sofreu Este acidente Mordida Daquele animal Senhor Deus E tantos outros Que nesta hora Dobram os seus joelhos Fecham os seus olhos Buscando de Ti O socorro Também rogamos Senhor Deus Por aqueles que Estão fazendo aniversário Hoje Edenia Irmã Quitéria Irmã Maria Júlia E tantos outros Senhor Deus Dê a eles Senhor Deus Um dia de bênçãos De alegria Na Tua presença Renova dentro deles O porção do Teu Espírito Santo E abençoa Todos os que estão Aniversariando Neste dia Esta é a nossa Súplica que te fazemos Pai Em nome de Jesus Amém 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 Senhor Muito bem 7 horas 25 minutos 7 e 25 Agora sim Pastor Alcilésio Manda um abraço Para os irmãos Lá de Viana Maravilha Maravilha Mandaram um abraço Aqui para Para as igrejas De Jucu Arassateba Lagoa Dourada Igrejas onde O senhor confiou Ali A mordomia A nós Ao ministério Um abraço especial Irmã Maria Lá de Lagoa Dourada Mandou uma mensagem Aqui falando Que estão nos ouvindo É sempre Muito bom Estar ali com os irmãos Culto em Arassateba Ontem O senhor nos deu Uma grande bênção Assim como tem dado Nas demais igrejas Quero aqui Externar esse Esse abraço A todos Aproveitar aqui A presença do Felipe É Tem uma Um carinho muito grande Que é a igreja de Viana 1 Viana 2 também Mas Viana 1 Fiquei muito tempo lá Então Um abraço aqui Para os irmãos de Viana 1 Também A família do Felipe É uma família Que eu carrego comigo No meu coração Um abraço a todos Amém Pastor Aníbal Um abraço Já quando veio O São Mateus Tá falando Olha Passou por aqui Sim Passou Aníbal Passou por aí Sim Pastorei várias igrejas lá Não é Se tivesse um Ideal 1 Ideal 2 Sernambi Se tivesse um passaporte Uriri Para carimbar As cidades São Pastor Aqui no Brasil Já estava aqui Na 15ª edição Mais ou menos Colocar carimbos Muito cuidado Para ocupar o espaço Ali no passaporte Graças a Deus É uma alegria A gente Passando o tempo E vendo tudo Que o Senhor Tem feito Nas nossas vidas Um abraço Ao Ricardo O Ricardo Sábado é casamento A filha dele Está mandando um abraço Para o Senhor É o Ricardo Kretler Isso Um abraço A ele também Tatiana Raquel Vai casar no sábado Estaremos aqui Estaremos aqui Claro Estarei aqui presente Não posso deixar não Ricardo Meu Deus Ricardo aliás Até aproveitar aqui Ricardo Nós éramos jovens E o Ricardo Me evangelizava Isso eu estou falando De mais de 30 anos É verdade O Ricardo É uma consideração Muito grande É uma história Interessantíssima Aliás Eu não sei fazer um chamado Para servir com o Senhor Aquela história Já fiz Não Não Mas aquela O Senhor fez A gente não estava No Youtube Agora é com o Carlos Bagas Exatamente Amém Está bom Estou à disposição Olha um abraço Aos irmãos Nós não podemos esquecer Da tia Joselice Podemos esquecer Um abraço Está lá É nossa tia Incluiu aqui hoje Mais dois Zé Nivaldo Zé Nivaldo Foi uma tia minha Que um dia O Wallace Rosetti Falou aqui Que a nossa tia Aí ela gostou A nossa tia E a tia também Pastor Zé Nivaldo Pastor João Carlos Braga Com certeza Aceita também Maravilha Ela está com 84 anos Amém Ela fala assim Você fala a minha idade Mas não fala a idade Da sua mãe É É É É É É É Falo também Olha um abraço A todos Um abraço Querido E os irmãos ali De Jardim Cambori Seis onde estamos Só possa conceder A benção aos irmãos Como tem sido Amém A paz do Senhor Pastor João Carlos Braga Um abraço Do Bernardo Estava meio febril Ontem já deve estar bom Isso Daqui a pouco nós vamos saber Às vezes é uma virose Alguma coisa assim Ontem estava meio febril Estava meio quietinho Mas hoje daqui a pouco Eu vou saber com a Gabriela Se ele já está bem Quero mandar um abraço a todos Quero avisar o pastor O Silésio Que mês que vem Vamos começar uma oficina de Libras Lá em Vianas Vamos divulgar para as igrejas Para que tenhamos mais intérpretes Muito bom E receber os nossos surdos Nas igrejas Dia 20 de abril Temos seminário De acessibilidade Em Domingos Martins Exatamente Não perca Mandar um abraço Para a igreja da Glória 2 Para todos os nossos ouvintes Que Deus abençoe a todos Com a paz do Senhor Jesus Muito bem É ponto final Do nosso pós-madrugada de hoje Agradecendo a você Nosso querido irmão Nossa querida irmã Você que acompanhou Pastor Zeni Valdo Finalizando aqui Voltando ao ponto final É uma alegria estar aqui E aproveito a oportunidade Para cumprimentar Os queridos irmãos Do Rio de Janeiro Da igreja de Ipanema Onde eu estava Pastor ali Também as demais igrejas Da zona sul do Rio de Janeiro Igreja de Botafogo Onde o pastor João Foi pastor lá Eu fui um dos primeiros pastores Na igreja de Botafogo Onde está também O Rafael e a Fabiana Valevite Que vem a ser minha nora Daqui a uma semana Faz aniversário Mas isso não vem ao caso Mas que o Senhor abençoe muito Os queridos irmãos aí Do Rio de Janeiro E a todos A paz do Senhor Jesus Ponto final A paz do Senhor Você vai ficar agora Com o sinal da TV Manain E nós vamos continuar Com a nossa programação normal Aqui no Bom Dia Manain A todos A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus Tchau, tchau.